Fala rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais um episódio da nossa série aqui de GTA 5 Vida de Jovem E o último episódio da nossa série de GTA 5 Vida de Jovem Beleza rapaziada? É isso mesmo, o último episódio, beleza? Eu vou estar finalizando agora mano, o série Vida de Jovem, beleza? Eu vou estar explicando pra vocês depois num próximo vídeo Sobre esse negócio das séries e tudo mais Vou explicar pra vocês aí o mais saudade até o final de semana Então acompanha os vídeos aí do canal se você quiser saber Pra você não perder, beleza? Então já deixa aquele likezão aí pra fortalecer esse último episódio aqui Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sininho pra receber o vídeo novo Chegar uma notificação pra você aí, beleza mano? Como sempre, de praxe Beleza? E também me siga nas redes sociais pra você não perder nada Tranquilo? Eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês aí, como eu disse Até o final de semana que agora deve sair Beleza? Creio eu que sexta ou sábado já deve sair Não mais, tá? Dá sábado, talvez até antes disso Beleza? Explicando pra vocês tudinho Sobre esse final aqui de vida de jovem e tudo mais Beleza? Por agora, curtam o vídeo aí Espero que vocês gostem, hein? Tranquilo? Pra fortalecer Conto com o apoio de vocês Beleza? Tamo junto Se bora pro vídeo Tchau, tchau Tchau Fala pai Deus te abençoe, meu filho Então, você já pensou direitinho sobre a proposta que eu te falei Da mesma que eu fiz pro Isaac Eu acho que vai ser muito importante pra você, viu Meu filho É pai, eu andei pensando sobre isso aí, entendeu? Eu acho que pode ser uma boa Entendeu? Eu não sei o que vai rolar Não sei como é que vai ser Entendeu? Mas eu tô pensando aí Entendeu? Não sei Eu preciso de uns dias pra pensar Entendeu? Entendi, meu filho Mas é o seguinte Pensa rápido, tá? Pensa... não demora muito não Eu sei que você vai gostar dessa oportunidade Que ela vai ser muito boa pra você Pro seu futuro, tá? Pensa direitinho Vê o que é que você vai analisar Entendeu? E fala comigo Que já tá tudo pronto pra você vir Tá bom? Tá bom pai Eu vou conversar com os moleques lá Os meninos, TJ, Felipe, Maurek e tudo mais Vê o que é que eu vou fazer Tá bom? Eu te aviso aí quando eu tiver certeza Tchau MENSA Ah, véi Pô, meu pai foi inventar isso agora Será que vira, velho? O Isaac já foi pra lá com a Maísa Será que isso vira pra mim também, mano? Mano, é foda que também Tipo, sei lá Já tô com 20 anos aí Não é muito, mas Sei lá Acho que já podia começar Já dá um jeito, né Pô, mas sair daqui é foda Tem que pensar muito bem nisso, mano Os caras ali de posição, cara E aí, o motor tá de boa aí E aí, pô Ué, rapaziada E aí, mano E aí, mano Só fazer com o meu caras aí Hã? Só fazer com o meu caras aqui Não é teu não, pô Eu comprei ele na loja Roubou? Mano, é meu fã Roubou? Ih, meu fã o quê? Mas, tá ligado que eu já tinha um desse aí, né? Eu tô ligado É, tá ligado Mas tá ligado porque eu tô usando um desse aqui, né? Por quê? Porque vai ter um evento de São Zofenarque Ah, não De novo? De novo Já teve, não teve, não? Antes da pandemia Que pandemia? Pandemia, problema é pandemia não É? Ei Ah, sei lá Você tá... Deu algum B.O. aí no carro ainda? Não, não Só dando a mesma conferida Pra ver se a correia tá certinha, tá ligado? Se a água tá no grau Acho que você não sai nem daquele dia do encontro lá, né? É Ah, eu só dando uma conferida mesmo Entendi, entendi Quase na hora de eu mandar pro Mano Brax É isso aí Vai ver se a minha de novo? Não Só pra dar uma... Revisão, né? Entendi É Rotina O que que eu vi, Luquins? Hã? O que que eu vi que tu tá meio... O que, pô? Pra baixo Sei lá eu Ah, meu pai falando umas paradas pra mim ali, mano Tá ligado? Mas sei lá O que eu vou fazer O pai? Papai Papai O, vou, vou, vou entrar ali, mano Vou tomar um banho ali, demorou? Não é, fala aí Demorou Tá bom Rapaz, ele tá meio estranho, tá não? Ah, sei lá, mano Ô Eu tenho a nossa casa aqui Será que vira esse negócio aí mesmo, mano? Sei não Eu tenho que pensar direito nisso Ah, velho Acho que vai ser melhor pra mim, cara Fazer isso aí Fiquei esses dias tudo pensando Acho que vou ter que Fazer isso mesmo Ué, rapaz E aí, bom dia E aí, fala o negócio pra vocês Vocês vão ficar aí ou vocês vão sair? Rapaz, eu vou ficar aqui Eu não tenho nada pra fazer, não É, eu também vou ficar por aqui Não demorou Então eu preciso só ir na faculdade rapidão Resolver o negócio Eu preciso trocar uma ideia com vocês aí Tem como? Claro Demorou, né, demorou Não demorou Então eu vou lá rapidão resolver E você já volta, hein Vai lá É? Espera aí Esse cara tá... Eu vou lá, mano Os caras estão apolados Não sei Vou conversar com eles, mano Mas eu já vou trancar essa faculdade logo Vou trancar isso lá Depois, se der certo lá Dá pra até continuar de lá Vou até de cor, gente Se bem que tá com jeito de chuva, hein Ah, se bem que é só fechar a capa antes de chuva Não é que não chuva Ah, é nada, mano Vou largar esse carro aqui De caminhonete ali mesmo Até fechar isso aqui Não é automático É mó rolê Só chover que nem doido O TJ largou o capô aberto aqui Vou até fechar aqui pra ele Se não, vai Se eu ver aí e não olha, vai Vai molhar tudo Ai, ai Fazer o que, véi? Não queria, não queria, não, mano Mas depois desse rolo tudo aí também E tal Que todo mundo acabou de passar Eu acho que vai ser melhor pra mim Ir pra lá mesmo Aceitar essa proposta do meu pai Vamos ver o que que vai dar É isso mesmo então, diretor Tá tudo certo aí? Preciso de marcar algum documento? Tudo certo Tudo certo Só tô dando uma olhadinha aqui Deixa eu ver aqui Tenho certeza, né, rapaz? Porque se eu apertar o botão aqui Já foi, viu É, não, pode Não, beleza Eu tenho certeza, sim É uma mudança muito grande pra mim, mas Acho que vai ser melhor, entendeu? Depois eu continuo de lá Acho que dá pra continuar de lá Eu dou o meu jeito Entendi Com a tecnologia de hoje em dia Você pode pegar seu boletinho aí Pela internet, entendeu? Entra no site aí da escola aí Entra com o seu login lá, entendeu? Que é o seu PF Seu nome Aí você pega seu boletinho lá Pra você fazer rematrícula em outro canto Entendi Não, tranquilo, tranquilo Entendeu? Então tá tudo certo Pelo que eu vi aqui, ó Já concluí Tá tudo certo Então beleza, então Obrigadão, meu diretor Eita Tranquilo, 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 amigo Boa sorte aí na sua vida Valeu Valeu, tamo junto É, mano, não vai ser fácil não Os caras, não sei se esse cara vai bolar comigo Vamos ver o que vai rolar Voltar lá Eu perguntei que vocês não iam sair pra Qual foi, moleque? Oi, tio, tudo bom? Consegue me dar uma manhadinha? Pra mim, me dar café pra minha família? Consigo, pô, não consigo Tão aqui, ó Obrigado Se o quentinho já te ajuda? Claro, claro Deus já pensou, hein Tranquilo Amém, Deus também, viu? Valeu Rapaz, moleque Impedindo um negócio aí na porta da faculdade É foda, né, mano? Tadinho Deixa eu voltar lá e falar com esse moleque, velho Bora, meu filho Bora, meu filho Rapaz, eu falei que ia cair água, ó Olha a chuva Como é que tá? Rapaz, vou deixar a minha casa do lado do Felipe aqui Que nem sabe Não sai debaixo de chuva, não Ainda bem que eu não fui corvete Dá pra colocar a capota lá, mas demora pra caramba Enfim Dá pra falar com os caras, mano Ver se vocês tá ali ainda Tá, tão tudo ali Ué, deu o Felipe, legão? Tava aqui agora, rapaz Pra ver o café Rapaz, TJ Aquela cafeteira ali é top, hein, velho? Chuvinha agora, tá uma boa mesmo, hein? Ainda bem que aquele bicho não levou, mano Isaac, né? É Bichinha doido, quer de café Ah, doido, rapaz Fora isso que tinha na casa dele ali, né? Na casa dele ali tinha também um monte lá Pois é, pois é Já viu lá na cadeira dele? Sim, sim É, doido, hein? Fala um negócio certo pra vocês, mano Senta aí, senta aí, senta aí Ih, rapaz Ih, rapaz Vou até tirar o café aqui Tira o café Tá, rapaz E que outro? Tá com medo de alguma doença, hein, mano? Sentando na mão e deixei Não Felipe Então, mano Tipo assim Já tem uns dias já que eu tô pensando em uma parada aqui Aí, TJ Ele vai se casar Casar com quem? Falei com você Falei com você É Casar Casar É Tipo assim, mano Eu pensei pra caramba Tá ligado? Eu acho que Tipo E agora tu vai ter um filho Que diabo de filho, rapaz Não? Não, pera eu falar Que eu tô ficando Ficando adivinhando o negócio, não Tipo assim, mano Sabe, tá ligado? Que meu pai ofereceu o trampo Isaac lá, né? Tal Mas eu fui pra lá com ele Sim Ele me ofereceu a mesma coisa, tá ligado? Porque vai abrir uma 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 Filial nova lá Uma loja nova Tá ligado? E Ele acha que é uma boa, tá ligado? E eu ir pra lá Tomar conta pra ele Tá ligado? Vai ser lá em Boston Que vai abrir Tá ligado? Vai ser lá em Nova York O Isaac vai tomar conta de Nova York E eu tomaria conta de Boston lá Tá ligado? Lá mais pra cima Vai abandonar Abandonar o que, pô? Vai abandonar o bonde? É, mano É isso que eu tava pensando, né, velho? Seu bolsão aí Tá ligado? Eu pensei em um monte de coisa, né? Pra falar a verdade, né, mano? Pensei em um monte de coisa Mas, tipo assim Sei lá Oplicado, né, velho? É Ainda falta um tempinho bom pra concluir minha faculdade E tal Aí eu fui lá agora Acabei de trancar, tá ligado? Por isso que eu fui lá Então já tá certo, então, né, mano? O diretor até desceu É, mano O diretor Ele até Aquele cão, né? Tem aquele negócio das duas faculdades lá, né? Não sei o que Ele até desceu lá pra falar comigo E ele que fez o esquema lá Nossa senhora Tá ligado? Aí, mano Tipo assim Porque Sei lá, velho Eu dando cabelo à faculdade Eu não sei se eu vou conseguir emprego na minha área depois, tá ligado? E, tipo assim Sinceramente Eu vou meio que trabalhar pros outros na Mercedes, né? Mas é Mercedes, pô Tá ligado? É a parada diferenciada, mano Quando eu fui lá, mano Pô, parecia que eu tava dentro de casa trabalhando, tá ligado? Sim, sim Então, tipo assim É uma parada boa pra mim Eu fiquei pensando em seis aí Fiquei pensando na casa e tal, mano Eu acho que a gente dá pra dar um jeito, tá ligado? Só que o foda é que, tipo assim Ficar só seis, dois Aí já tá só nós três agora, né? Isaac vazou O Maureka também, né? Tem o Maureka também Depois tem que falar com ele É, o Maureka parece ele É, mas o Maureka só O Maureka dorme nas festas, pô? É igual o turista, né? Igual o mendigo, né? Não para aí Uhum Mas tá certo, mano Tá certo porque Você viu o que aconteceu esses dias aí, né? Pois é, depois de tudo que aconteceu aí Meio que, né? Já resolveu entre aspas, né? Já resolveu, né? Estou ficando todo sinistro Foi tenso aí Meu pai já foi pra lá também Com a minha mãe Maísa E Isaac Então, não sei, velho Tá ligado? Tipo, a faculdade lá Tipo Não é que aqui seja ruim Mas lá é melhor, né? Porra, Harvard Tem MIT Tem as paradas todas lá, mano Tá ligado também? Isso aí Então, tipo assim Tá ligado? Não tem erro não Não tem a manutana aqui Não faz sentido Não faz sentido Eu tava meio esquisito Que eu cheguei aqui Oi E eu acho que agora, né? Vai ter um pouco de paz aí Tu, principalmente Sua família, mano Seu pai, sua mãe É, pelo que eu tô vendo sim, né? Tomara que continue assim, mano É Assim, o máximo que vai ter, né? Talvez é os moleques de faculdade Enchendo o saco mesmo, né? Que os otários É, isso aí é tranquilo É de lei, né? É de lei isso aí É de lei Aí, Luquinhas Vai colocar aquele plano Que tu me... Que tu falou Que tu tinha na mente? O quê? Criar uma concessionária Do Luquinhas lá? Ih, diabos de concessionária Tá no chequeção Eu vou trabalhar na Mercedes Pra que eu vou fazer isso? Ah, sei lá, né? Um trampo extra Não, que diabos de trampo extra Trampo extra é corrida É, exatamente Tá ligado? E dá rolê de Mercedes Na cidade inteira Aí sim Fora quando faz frio, né? Na época, lá no começo do ano O bicho pega, né? Vai tá patrão, hein? Vai fazer o quê? Aí, mano Não é isso, tá ligado? Eu já... Já, tipo Vou levar meus carros pra lá, né? Também Já conversei com Os caras aí de caminhão Cegoinha Que é cegoinha Menorzinho Pra poder levar, né? Uhum Uhum Vai ser isso, tá ligado? É isso, cara Só que eu queria propor uma parada Pra vocês Antes de eu ir, tá ligado? Eu não sei se... Eu acho que talvez no máximo Depois de amanhã eu vou Mas eu tô querendo fazer isso Amanhã no máximo Tá ligado? Porque Tá chovendo pra caralho Deve que amanhã E amanhã é sol, né? Uhum O que vocês acham, então? Falei Antes de eu vazar Vamos fazer uma última corrida Opa Mais três Agora sim Agora gritou Agora gritou Falou nossa língua Agora sim Tá ligado, né? Tá ligado, né? Uma hora é que não tá aí Mas também, né? Já não tem mais que as carras dele Então Se você tiver assim Fazer diferença, né? Só de combi Vocês animam? Demorou, demorou Bora Com certeza, com certeza Então, beleza Então, hoje de noite Vamos fazer uma rodada Zona aí Despedida, então Vamos pedir uma pizza aí Umas pizzas aí Jogar The Rings Tá ligado? Bora Bora The Rings Red Dead Red Dead É Red Dead Chamar, chamar os pessoal Chamar o pessoalzinho, né? Que jeito Então, beleza Então, eu vou Eu vou ali tomar um banho, então Tá ligado? Fica daquele jeito, hein? Vai pedindo aí Vai pedindo as paradinhas aí Valeu Ué, rapaziadinha E aí, maninho Bora Tá daquele jeito, hein? Ainda bem que ela fora, hein? Falei que o sol ia amanhecer Daquele jeito hoje Hoje tá calmo Hoje tá calmo O clima tá calmo Embrazado Pois é E aí? Vai correr sério mesmo Todo mundo aí? Vamos Bora que bora, pô Bora que bora É só vir, é só vir Corredor mortal Cuidado aí Cuidado aí Meu amigo Ligado os seus esquemas, hein? Pega uma leve, hein? É Vamos lá, vamos ali ali Vamos lá Sim E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 depois não quer, depois quer. É, não me quis assim, agora me quer assim. Pois é, né? Mas tipo assim, mano, ela é uma mina da hora, tá ligado? Eu que, tipo, ela sempre quis. Eu que fiquei de, tá ligado, né? Não vou namorar, não sei o que, tal, tal, tal. Tô ligado. Ele é que eu tinha vida, né? É até bom também, mano, porque aquele otário da namorada dela lá, eu não sei o que ele pode fazer, não, tá ligado? O cara é doido da cabeça. Até agora eu já consegui, tipo, né, tal, tipo, meio que, né, ajudar ela e tal, nessas paradas. Não sei, vou conversar com ela lá, mano. Tá ligado? Se for pra ficar com ela, pra mim, não tem problema, não. Meio que... Ainda tô novo, né, mano? Mas acho que dá pra tentar, tá ligado? Tô ligado. Só não quiser ainda. É, vale a pena, né? Tá ligado, mãe? Mas vocês vão pra casa ou vocês vão pra algum canto? Pra casa. Vamos pra casa, vamos pra casa. Beleza, não devo demorar lá, não, mas o... Os caras do caminhão já vão chegar lá, tá ligado? Os caras da Cegonha. Beleza. Demorou. Aí vocês recebem ela pra mim, se não tiver chegado. Demorou? Demorou. Porque, na verdade, é, tá só o... Eu tô com o Camara aqui, tá só a caminhonete e a moto lá agora. Vai chegar só um lá e os outros eu vou ter que ir lá na... Na garagem, né? Na nossa garagem lá pra poder... Levar. Uhum. Pronto. Mas é molejo. Vamos então? Vai lá, apoxonador. Apoxon... Apoxonado. Esse cara é doido. É, mano. É, mano. É, mano. Como é que a Tatiana aqui, né, mãe? Vamos ver se cola. Ver se ela vai querer bater na porta aqui. Vamos ver se ela... É o Luquinha, Tatiana. Oi. Nossa, entra aí. Olha, precisa bater. Você não tem a chave, mas não é. Não, porque eu achei que... Sei lá, né? Fica nem que tá comigo aqui, não. Ah, tá. Pode entrar, então. Fica à vontade. Tudo certo? Tudo. E você? Melhor agora. Vem cá, preciso conversar um negócio sério com você. Última vez que a gente conversou sério, foi lá no quarto. É pra subir. É, né? É pra subir? Não, não, não. Senta aí. Ih, mandou sentar. Tem alguma coisa séria mesmo. É, hein? É, né? Foi. Então, Tatiana, falaram um negócio sério contigo aqui. Peraí, peraí. Tá parecendo meu pai brigando comigo. Senta também. Não, não vou brigar com você, não. Calma aí. Tipo assim. Meu pai... Você sabe que a Maísa foi lá pro Nova York com o Isaac, né? Ela me falou. Meu pai ofereceu a mesma coisa pra mim. Entendeu? Sim, sim. Só que... Em Boston, lá. Entendeu? Lá pra cima um pouquinho. Você vai pra Boston? Pois é. É isso que eu ia falar agora. Então, eu tomei a decisão, entendeu? Vê se despedir de mim. Não, não exatamente. Calma aí. Se afova, não. Tipo assim. Aí, sei lá. Luquinha, tu tá me deixando nervosa. Não, calma. Tu não precisa ficar nervosa, não. Pode ficar de boa. Aí, tipo assim, eu pensei. Pô, Tatiana tá aí, né? Sempre teve aí comigo. E tal. A gente, né? A gente sempre teve essa relação da hora e tal. Você tá aqui sozinha. Ai, meu Deus do céu. Tem esse tal desse Adam que chame o saco aí até hoje, né? Ai, tava até bom. Até antes de você falar o nome dele. Pois é. Então, até melhor que você tá com raiva dele, é melhor ainda. Então, tipo assim. Vim aqui perguntar pra você se você quer ir comigo. Como é que é? Se você quer ir comigo, pô. Pra Boston? É. Mas é pra morar, não. É pra passear, não. Não, mas peraí. Se eu for pra Boston, a gente vai ficar com esse rolo que a gente tem atualmente? Não, aí eu acho que vai ter que ser um pouquinho a mais, né? Aí, no caso. Ai, ainda bem que você mandou sentar, tá? Meu Deus do céu. Na moral. E aí, o que você acha? O que eu acho? Da gente, eu ir junto com você pra Boston? É. Vou trabalhar na Mercedes lá e tal. Vou ver se eu continuo minha faculdade lá. Eu até tranquei a faculdade já. Entendeu? Então, eu vou trabalhar e tal. Uma empresa boa, né? Aham. Você também pode, né? Não sei. A gente vê lá. O que a gente pode fazer aí, né? É. Claro que eu quero ir com você. Claro que eu, lógico que eu vou. Ah, ok. Vamos quando? Vai pra arrumar a mala já? Então, é aí que tá. É amanhã já? É amanhã? É amanhã. Ah, eu só vou colocar só duas roupinhas e eu tô pronta. Lá eu compro tudo. Entendi. Pois é, aí você tranca o apartamento aqui. Depois a gente vê o que é que faz. Ai, sou de menos aí. Nossa, não tô acreditando. Na moral. Sabe o que você achar bom, irmão? É sério isso aí ou você tá de brincadeira comigo? Tô falando sério, pô. Tô falando sério. Você tá me sacaneando, é o trote. Não, não, não. Deve ter câmera por aqui. Não acredito. Tô falando sério, pô. Tô falando sério. Você viu antes e colocou câmera, né? Pode perguntar pra mais, mas você deve saber. Meu pai que me ofereceu o negócio. Mentira, que aquela lambesgoia não falou nada pra mim. Que isso? É, ela não falou nada. Mas não, ela não vai falar nada, não. Eu fiquei sabendo. Tipo assim, eu fiquei sabendo. Meu pai falou ontem comigo. Aí eu fiquei pensando, tava pensando uns dias, tal, não sei o que. Aí eu falei, ah, acho que eu vou, mano. Já conversei com os meninos e tudo mais. Fala pra mim que eu não fui sua última opção. Como assim última opção? Sei lá, se era cheio de namorada pra cá, pra lá. Ah, namorada, nunca namora com ninguém, né? Você entendeu o que eu quis dizer. Entendi, mas não. Entendeu? Tipo, as outras duas que... Três, na verdade, né? Aquilo que eu... Ai, vamos contar agora, vai. Que eu saí, tipo assim... Foi tudo embora. Foi tudo, entendeu? Um foi fazer intercâmbio, outro era policial, foi pra outro canto, não sei o que. A outra simplesmente, sei lá, sumiu. Foi sua última opção, então, né? Então, a única, né? Eu já não tava saindo, né? Vocês dizem? Mas depois daquele... Daquele ônibus, daquele otário. Tá. E aí? Tá bom, você quer... Oxi, bomba agora. Ah, agora não. Você quer... Então tá, eu vou arrumar minhas coisas. Ai, você quer subir comigo? Vai que eu te ajudo. Vão. Vai ver a ajuda que eu vou te dar. Ai, meu Deus do céu. Não acredito. Aí sim, hein, ó. Tá, mãe. É, chegou o dia. Chegou o dia aí, rapaziada. E aí, mani? Tá pronto? Tá pronto. Malinha aqui no jeito já. Partiu feroz, então? Partiu feroz. Satiana já vai... Já falou que ia pegar... Você acredita que ela aceitou? Fala aí pra vocês, né? Hum. Vai levar? Vai comigo. Bichinha ficou toda toda. Vai casar. Não, vai. Não, vai. Tá pegando a pesada, né? Com quem será? Com quem será? Vai morar onde? Vai morar comigo, né? Então. Aí, ó. Não, mas casar... Acho que é uma palavra muito forte, né? Morar junto e casar é a mesma coisa. Pior. Não, não. Vai morar junto. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu vou contando pra vocês o que vai acontecendo aí durante essa aventura. Já morou, já morou. Ela falou que já... Que diabo de agora, hein? Aí ela já... Ela falou que ia pra lá de Uber, tá ligado? Que ela ia falar com a mãe dela, que não sei o que, tal, tal, tal. E ia partir pra lá de Uber. Mas já que os meus carros já foram tudo embora, precisa dar uma caroninha aí, né? Claro, pô. Bora, bora. Bora. Bora então, bora então. Bora. Cadê? Os carros já tem duas portas, né? Vou de carona, vou de carona. Quer dirigir? Rapaz, eu vou. Vou pegar o gostinho, né? Vou pegar o gostinho no último dia, tenho que pegar o gostinho, né? Pois é, né? Pois é, né? Entra aí, ó. Vamos embora. Citação pura, né? Hã? Bora que embora. Partiu na missão. Bora! Bora! Tá ouvindo aí no brustus? Tô aqui, tô aqui. Pois é, rapaziada. Fazer o quê, mano? Foi bom, né? Foi bom, foi bom. Até porque foi bom. Mas eu vou voltar aqui, cê tá ligado, né? Posso que não é, pô? Vez em quando, né? Vez em quando vem aí, é bom, né? Se tu sumir, a gente vai brigar contigo. Rapaz, será que eu vou fazer com os irmãos TJ? Se fosse não. É, ficar pra lá, né? Basário, né? Não vai acabar se tá bom. É, não vai acabar. Mas lá é diferenciado, cê viu, né? Cê tá ligado, né? Cê tá ligado. Ah, mas não se compara aqui, não. É, sei lá, velho. E eu não sei, né? Não vou pra Nova York, né? Vou pra Boston lá, então não sei. Praia, calorzinho, pá. Tá ligado? É, lá também tem, né? Só que, tipo assim... Na hora que chegou frio... O tempo é frio? Pois é, a maior parte do tempo é frio, né? É, tem que ficar usando blazer, jaqueta. Tem tanta de burro, ó. Complicado. O calorzinho também aqui é fera, né? Por isso que eu vou ter que voltar aqui nas férias, ficar aqui nas férias, pô. É, aqui, ó. Isso aí, ó. Que cidade maravilhosa. É. É doido, é doido. Bora lá, bora lá. Bora. Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Bora lá, 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 bora